Boa tarde, né, galerinha? Estamos aqui mais uma vez juntos. Poderíamos estar presencialmente, mas por forças maiores nós estamos. Mas vamos continuar nossa aula da semana passada. Pento Gama, vocês já sabem, conhecem. Alguns já foram meus alunos e me conhecem. Então, continuando a aula passada, quando a gente começou a ver processo de linguagem, processo das variações linguísticas. E hoje vamos dar continuidade neste processo. A aula passada nós ficamos, paramos na linguagem igual a variedades. Especialmente na social, a diástica também conhecida. E traz a diferença entre a linguagem coloquial e a norma culta. Eu até dei um exemplo semana passada do a gente vamos à festa. Então, a gente viu que essa linguagem que eu acabei de utilizar neste exemplo é uma linguagem coloquial. Então, a partir daí, nós iremos dar início ao nosso conteúdo de hoje. Passando adiante, a gente viu também que, e temos que botar isso na nossa cabeça. As nossas tias da escola, eles nos tratam muito essa questão de certo e errado. Claro, não é que não exista certo e errado, mas depende do ponto de vista de onde eu vou partir. A linguística trata de que o certo e o errado, ele vai se transformar no adequação ao contexto. Então, essa adequação ao contexto passa muito pelo falante, pela situação em que essa linguagem está sendo utilizada dentro desse contexto. Então, a adequação ao contexto tira esse peso do certo e errado. Não é que, a partir de agora, eu vá escrever de todas as formas, vá escrever sem seguir as regras gramaticais, sem seguir as normas, que vai estar certo. Não, não é isso. O que eu quero que vocês prestem atenção é que, linguisticamente falando, o certo e errado deixa de existir e passa a dar lugar à adequação ao contexto. Claro que, se você for corrigir o texto pensando naquelas regras gramaticais, que aí está diretamente, atrelada diretamente à linguagem culta, aí sim, levando em consideração as regras gramaticais, eu tenho o certo e tenho o errado. Mas, para nós, o que importa quando eu falo em variedade linguística é o diferente. Então, esse diferente tem que prevalecer. Eu costumo dizer que a linguagem é como se fosse uma roupa. Então, ela se adequa a cada situação. Se você vai em uma situação que perde uma roupa mais formal, você vai usar uma roupa mais formal. Se você vai em um local que perde uma roupa menos formal, você vai utilizar uma roupa menos formal, aquelas roupas básicas. Então, é exatamente isso que acontece com a linguagem. Se você está diante de um público letrado, você vai utilizar a linguagem formal, uma linguagem quanto mais formal possível. Se você está diante de um público e ele não teve a oportunidade de estudar, um público que foi privado de sair da escola, Então, você vai ter que voltar um pouquinho e utilizar uma linguagem que seja compatível com o público. Então, o contexto de certo e errado, ele perde força e passa a ser adequação ao contexto. Então, cada contexto pede uma forma de falar. Então, com isso, esqueça o certo e errado. Quando você vê alguém falando diferente da norma culta, então é exatamente essa palavra mesmo. Diferente. Só é certo e errado se você for levar para a correção gramatical. No entanto, ele fala apenas diferente, tem que ser aceito, tem que ser... Se houve, como eu falei na aula passada, se houve comunicação, se houve essa interação, Então, isso quer dizer que houve interação, houve comunicação, o certo e errado deixa de perder o seu sentido e passa a ser considerado o diferente ou não. Então, sempre com essa ótica. Esqueça o certo e o errado. E, dentre todas essas variedades, a gente já viu algumas, viu elas bem sucintas. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais. A primeira é essa daqui. Ou, digamos que nós temos essas duas principais. A linguagem formal ou padrão, que está diretamente ligada... Frise bem, diretamente ligada à linguagem escrita. Isso não significa dizer que eu não possa falar formalmente ou falar na linguagem padrão. Até posso, até devo. Mas, a gente sabe que a linguagem oral é uma linguagem bem dinâmica. É uma linguagem mais que ela aceita esse menos formal. O que eu quero que vocês gravem é que a linguagem formal ou padrão está diretamente ligada à escrita. Restringe-se às normas gramaticais. Está até grifada aí para vocês. Então, restringe-se às normas gramaticais. Então, eu não posso, de maneira alguma, infringir essas normas gramaticais. Então, eu tenho que segui-las para que eu tenha um texto coeso, coerente. Um texto que traga informação, uma informação correta e uma informação completa. Então, essa linguagem formal, vocês vão utilizar bastante na produção de texto de vocês. Claro que, volte outro. Se você for utilizar uma palavra que não pertence a essa linguagem padrão, ela vai estar automaticamente dentro de aspas. Essas aspas, você chama a atenção do seu corretor de que você sabe que essa palavra é uma linguagem informal ou uma palavra de língua estrangeira, o estrangeirismo, que também está dentro aqui dessas variações, o estrangeirismo, o empréstimo linguístico. Nós sabemos que nós tomamos, emprestado de outras línguas, algumas palavras, alguns vocábulos para representar coisas que na nossa língua não temos vocábulo para isso. Um exemplo disso é o mouse, o mouse do computador. Então, o nosso mouse, a gente não tinha uma palavra para nomeá-lo, para defini-lo. Então, nós pegamos lá do inglês. Então, sempre que for utilizar uma palavra de língua estrangeira, sempre que for utilizar uma palavra informal, dentro de um texto, dentro de qualquer produção, seja ela qual for, então sempre vai estar entre aspas, que é para mostrar ao corretor que você sabe que aquela palavra não faz parte da nossa língua padrão, mas está utilizando aí conscientemente. O outro ponto é a linguagem informal ou não padrão. Olhe que, diferentemente da formal, que é uma linguagem ligada diretamente à escrita, a linguagem informal ou não padrão está ligada diretamente à oralidade. Não tem aí, mas nos estudos de vocês, vocês podem acrescentar aí que é também uma linguagem ligada diretamente à oralidade. E um ponto que diferencia ela bastante é ser uma linguagem considerada de menor prestígio. Então, a linguagem, ela também tem esse valor social, esse valor de prestígio social. Quem fala formalmente, automaticamente terá um valor, um prestígio social maior. Quem fala informalmente, automaticamente terá um valor social ou um prestígio social menor. Bom, então, a partir daí é que surgem os chamados preconceitos linguísticos. Infelizmente, eles existem. Não deveria, porque é uma riqueza nossa, não só nossa, mas a riqueza da língua portuguesa. Dentre outras línguas também existem, mas como eu estou falando de língua portuguesa especificamente, é uma riqueza. Nós temos essa diversidade, essa diversificação. Então, para cada região do Brasil se fala de uma maneira. Para cada cidadão se fala de uma maneira. Então, cada um tem o seu jeito de falar, o seu sotaque, a sua linguagem pertencente à sua região, o seu jargão, que vamos falar daqui a pouco. Então, esse jargão também existe. É um tipo de variedade. O jargão está mais ligado à questão das áreas específicas de trabalho. Então, quem trabalha com a segurança pública, ele tem um jargão específico de lá. Quem trabalha com área de direito, tem um jargão específico. Mas, iremos falar um pouquinho mais a Diana. O que eu quero que fique desse início é que a linguagem formal está ligada diretamente à escrita. Restringe-se às normas gramaticais. É aquela linguagem que eu utilizo para a produção de texto. Ou seja, vocês vão utilizar para a produção de texto da prova do Enem. A temida redação. E a linguagem formal, ou não padrão, é aquela de menor prestígio. Está mais atrelada à oralidade. Então, na oralidade, eu posso utilizar a linguagem formal, que eu não sou, digamos assim, tão discriminado. Sempre nessa outra. Ok? Vamos adiante. As variedades históricas, como a gente viu anteriormente, são aquelas variações ou aquele processo pelo qual a língua se transforma ao longo do tempo. Então, como eu disse para vocês, a língua é viva. Ela está em constante mudança. Até um pouco à frente, iremos ver essa questão da língua viva, morta e extinta. Mas, para objeto de estudo, a língua portuguesa é a língua viva. Tem alguns critérios que diferenciam a língua viva da morte e da extinta. Então, critérios esses que nós iremos ver daqui a pouco. Mas, o que nos interessa aqui é que, é o saber que a variação histórica é a transformação que a língua passa no decorrer do tempo, ao longo do tempo. Então, eu tenho um exemplo aí de vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, você, você e você. Então, aí são várias transformações pelo qual o pronome de tratamento aí você passou na sua trajetória. Claro que, esse você, quando ele foi falado pela primeira vez, esse você, então, esse você, ele soou mal, assim como o vc que vocês falam hoje. Mas, de tanto se falar, de tanto se pronunciar, ele caiu, digamos assim, no gosto popular e ficou, entrou para a gramática e hoje é utilizado. Daqui a pouco, eu não sei, eu não posso lhe garantir que o vc não vai entrar na gramática, o vc não vai entrar na gramática, eles existem, só utilizado. Não vou garantir que não possa, que não possa entrar. Mas, só lembrando que esse, esse você aqui, ó, ele sempre foi, e algum dia ele foi visto com outros olhos, tipo assim. Pronunciaram isso? Então, o que eu quero que fique da variação histórica? Então, que vocês sejam cientes de que a língua, ela passa por transformações históricas, no período da história, ao longo da história. História que é, como o professor Bruno, né, que sempre mento para vocês. Mas, a língua também está atrelada à história, e essa história transforma, passa por transformações, a língua automaticamente vai passar também por essas transformações. Ok? Primeira, variação histórica. A segunda, ó, é as variações regionais. Eu costumo dizer que essas são as mais ricas. Então, como vocês devem perceber nas aulas de Paulo Filho, quando ele estiver dando, estudando o mapa do Brasil em si, vocês verão que é um continente muito extenso, muito distante às coisas. Hoje não. Hoje, com o advento da internet, uma questão mais voltada para a tecnologia, esses continentes, eles diminuíram as fronteiras. Mas imagina aí, em 1500. Então, quem era do Nordeste, amigo, só conhecia isso aqui, ia morrer sem conhecer outro lugar. Quem era do Sul, do mesmo jeito, e assim sucessivamente. E com isso foram se criando os regionalismos, ou, como está escrito aí, as variações regionais. Ele até diz assim, são os chamados de aletos, que são marcas determinantes, referentes a diferentes regiões. Eu trouxe aqui o exemplo só do, só do Nordeste Inês. Ah, professor, mas existe essa palavra, esse Nordeste Inês, é assim mesmo? Foi um neologismo encontrado. lembra da variação também que existe, essa variação histórica, que é o arcaísmo e o neologismo, que é a mudança que a língua passa. Então, pronto, o Nordeste Inês foi um neologismo criado para nomear essa língua que é produzida, basicamente, no Nordeste. Ah, professor, mas aí a gente fala diferente de o português diferente? Não. Nós falamos o mesmo português, só que nós temos os chamados dialetos. Dialetos esses que só pertencem ao Nordeste. Então, há dialetos pertencente ao Sul? Há. Há dialetos pertencente aos cariocas, o pessoal do Rio de Janeiro? Há. Há os paulistas? Há. Então, são desses dialetos que nos disferem e que dão origem, dão origem a essa variação que está bem aqui, a variação, o quê? Variação regional. Confere. Os exemplos estão aí. Quem nunca foi pego dizendo abestado. Então, esse abestado, dificilmente você irá escutar essa palavra, esse vocábulo, fora do Rio Grande do Norte, fora do Norte do âmbito nordestino. Então, esse abestado, que significa um cara bobo, lesado, tolo, você dificilmente irá encontrar esse nome, esse vocábulo, em outro estado. Outro aí é o abirobado, né? Que é o cara que é bem malucão. Vixe, fulano é abirobado. Então, esse abirobado é também um dialeto pertencente ao Nordeste. Está lá no dicionário do Nordeste Inês. Abufelar. Então, está infeliz das costa uca. Então, são todos esses dialetos que estão presentes no Nordeste e faz com que essa variação regional exista. Eu costumo dar o exemplo também da palavra macaxeira. Em alguns estados, a macaxeira que nós conhecemos aqui, aquela raiz que nós conhecemos como macaxeira, em outros cantos se conhece por aipim, pão dos pobres, maniva, então, um mesmo objeto com diferentes vocábulos que eu represento. Então, isso é a riqueza da língua. Se nós soubéssemos o valor que a língua tem, se nós soubéssemos, tivéssemos a noção do quanto a língua é poderosa, quando nós tivermos essa noção, nós mudaremos esse país com certeza, mudaremos de verdade, porque a língua, ela é... Eu costumo dizer que ela é mais sorda do que um tiro. As feridas que a língua provoca, ela é mais sorda do que um tiro. Então, a língua, ela é muito, muito, digamos assim, valiosa. E nós, como seres falantes, únicos, que nós vimos na aula passada, que é um fenômeno, a capacidade que nós seres humanos temos de falar, de se comunicar, de usar a linguagem como forma de interação, que essa é a principal função da linguagem, essa interação, essa conversa, a forma de você interagir socialmente. Então, nós temos que saber que ela existe e que ela é variável. Então, essas variações linguísticas, elas existem. Um exemplo está aí, o nordeste-tinês. Se servir como inspiração, eu não lembro bem aqui o nome, mas tem um dicionário, um dicionário do cearense. É bem interessante, traz algumas palavras bem semelhantes às nossas e outras, que só é utilizada lá no Ceará. Quando eu tiver o nome dele bem certinho, eu trago para vocês nas próximas aulas. Então, o que eu quero daqui, vocês fiquem nesse slide aqui, a variação regional, ela está diretamente ligada às regiões do Brasil. Os dialetos estão aí. E levando isso para um âmbito maior, eu poderia dizer que as variações regionais estavam ligadas a todos os países que falam língua portuguesa. Se você pegar todos os países, se não me engano, são oito. Oito países falam língua portuguesa. Você verá que são oito formas de falar diferente. Então, a mesma língua em diferentes maneiras. Essas são as chamadas variações regionais. Eu trouxe essa aqui para mais no âmbito dentro do próprio país. Se isso existe entre países, elas existem também dentro do próprio país. Esses dialetos são um exemplo claro dessa variação regional. Vamos para o próximo. A variações sociais ou culturais. Essas aqui é uma variação bastante, digamos assim, bastante peculiar. É que ela está ligada diretamente aos grupos sociais. O que são grupos sociais? Então, se você anda com os estudantes, você faz parte do grupo social dos estudantes. É um grupo social. Se você é um cara que trabalha em uma empresa de cosméticos, então, seu grupo social é aquela empresa ali. Então, é o modo como vocês falam dentro desse grupo. cada grupo tem o seu modo de falar. Ele até diz aí, grupos sociais, né? Então, grupos sociais fazem parte das variações sociais e também o grau de instrução. Esse grau de instrução é como se você dissesse assim, o Lano teve oportunidade de estudar ou não? Então, a linguagem dele será com certeza diferente. O primeiro grupo é as gírias. As gírias, elas são importantíssimas, claro, para quando a gente entende, né? Porque tem hora que fala e o cara não entende nada. Então, as gírias, elas existem, é criação da língua, é criação dos grupos sociais, é um tipo de variação. Então, se você parar, parar para ver, por exemplo, as pessoas que os surfistas, por exemplo, eles trazem as gírias que meu Deus do céu, se você parar para escutar só eles falando, você vai dizer assim, que língua é essa? O que eles estão falando? Então, tem coisa que você não vai entender. Só vai entender quem está dentro daquele grupo social ali. Então, as gírias, ele é uma variação, é uma variação linguística que pertence a um grupo social. Cada grupo social tem suas gírias. Os jovens, por exemplo, eles trazem muito essa questão de gírias. Experimente falar com gírias para seu avô ou sua avó, para você ver o negócio. Se ele não der uma manzada em você, é porque ele é fraco. Eu já dava, porque a verdade é assim, eu não entendi. Então, essas são as gírias. O jargão, como está aqui, bem definido, também é um tipo de variação, o jargão ou os jargões, como estão aí. Então, os jargões, ele quer dizer o quê? Está mais ligado ao grupo de trabalho. É onde eu trabalho. Então, se eu trabalho na segurança, se eu sou um policial militar, eu adquiro aquele jargão que eu só uso no exercício da minha função. Então, se eu sou um médico cirurgião, eu tenho um jargão de médico que eu só uso na atribuição das minhas funções. Então, é uma linguagem que eu não vou usar ela direto, todo dia, no meu dia a dia. Onde eu estou com minha família, com meus amigos, não é esse tipo de linguagem. É uma linguagem que eu só uso naquele ambiente onde eu estou trabalhando. Então, os jargões do médico, os jargões do professor de português. Então, há coisas, variações sociais e culturais. Onde é que você vê ou utilizar isso no meu dia a dia? Com meus amigos? Então, é algo que eu só uso quando eu estou exercendo a minha profissão. Você não venha perguntar se eu vou estar utilizando essa variação linguística, variações sociais, diatópica, diafásica, no meu dia a dia não, que eu não vou estar utilizando isso. Isso eu não utilizo no dia a dia. Isso eu utilizo quando estou dando aula para exemplificar e dar o meu conteúdo. Então, os jargões pertencem a cada área. Pedro Bandeiras também tem uns de física que é Ave Maria. Só Deus na causa. Mas é assim mesmo. Cada área tem o seu jargão. Espero que futuramente vocês escolham suas áreas e tenham os seus também. O outro é a linguagem caipira. Então, essa linguagem caipira sou é um tipo de variação também. Agora, ele passa até, eu vou até botar entre um parênteses aqui para que vocês vejam que ela vai estar destacada. Muitas vezes, essa linguagem caipira, ele sofre preconceito. Muitas vezes não, quase sempre. Sempre sofre um tipo de preconceito. Então, quando alguém fala de caipira, esse puxado, esse R puxado, então sempre é motivo de risos, é motivo de chacotas, é motivo de desdém. Então, por que essa linguagem caipira? Porque é a linguagem das pessoas que moram, basicamente, vivem sua vida todinha no campo. Não vou dizer que são todas as pessoas que vivem no campo que têm essa linguagem caipira. Mas, se você pelo menos tiver curiosidade de ir ao sítio, você sabe que tem uma linguajazinha lá que pertence àquela região ali. E, geralmente, pessoas que trazem esse linguajar caipira são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar. Então, eles não tiveram a oportunidade de estudar, logicamente, o acervo de linguagem deles, as palavras, vão ser reduzidas, vão ser apenas repetições do que eles ouviram dos pais, que os pais ouviram dos avós, e assim sucessivamente. Vai ficando. Hoje, na nossa região, perdeu-se. Dificilmente você vê uma pessoa que fala vem esse caipira só mesmo, esse caipira lá do sítio mesmo. Fala esse puxado, esse... Dificilmente você vai encontrar isso. Como eu disse a vocês, as fronteiras, elas foram se diminuíram, elas diminuíram, automaticamente diminuíram. O advento da internet é um exemplo disso. Então, muita gente hoje não vai à escola. não foi à escola, mas ela acompanha um jornal, ela acompanha uma novela. Então, muitas vezes, eu não aprendi na escola, como eu, como vocês estão aprendendo. Mas, eu vi na novela, como é que fala certa palavra, eu aprendi. No jornal, então, isso diminuiu. Mas, que fique que, esse linguagem caipira, ela é muito tida ainda com preconceito. mas, geralmente, as pessoas que têm essa linguagem caipira são aquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram oportunidade de estudar. E, só para fechar aqui, para que a gente dê uma pausazinha e depois a gente passa para o outro, só falar um pouquinho sobre as variedades situacionais ou diafásicas. Então, fechar com variedades situacionais e diafásicas e depois vamos passar para questão da comunicação, da função da linguagem. Mas, vamos lá. Então, variedades situacionais e diafásicas. Ela pode vir com esses dois nomes, situacionais ou diafásicas. Geralmente, vocês vão encontrar com esse segundo nome aqui, porque é mais complicado o diafásica. Então, falou em diafásica, falou em situação. Então, o que inclui essa variedade? Inclui as modificações na língua decorrente de quê? Do grau de formalidade da situação. Falei anteriormente, quando eu estava falando do certo e do errado, da adequação ao contexto. Então, inclui as modificações na língua decorrente do grau de formalidade da situação. Ou seja, se aquela situação que eu estou me pede, me exige uma linguagem mais formal, automaticamente eu vou ter que usar essa linguagem formal que eu tenho. Se a situação me pede uma linguagem menos formal, utilizarei essa linguagem menos formal. Então, no nosso meio, costuma dizer que as pessoas que sabem falar a língua portuguesa são pessoas que têm consciência de utilizar a linguagem formal e informal dentro das situações. Então, não adianta você ir dar uma palestra para um grupo de agricultores que não tiveram oportunidade de estudar, que a gente viu anteriormente, um grupo de pessoas caipiras mesmo que não tiveram oportunidade de estudar e desmanchar um leque de palavras gramaticais, gramaticalmente corretas, palavras que você só usa no seu dia a dia de sala de aula. Então, não tem condições. Não vai haver a comunicação, que é a essência do processo da linguagem. A essência da linguagem é a comunicação. Se não houve comunicação, cara, você falhou. Então, do que adianta eu conhecer todas as palavras dos dicionários, que é impossível acontecer isso, mas do que adianta eu dominar a grande maioria delas, todas as regras gramaticais, você botar ponto, você usar vírgula, você usar ponto e vírgula. Se na hora de falar eu não sei, não tenho essa malícia, essa maleabilidade, de que? De sempre trazer situação formal pede linguagem informal. Situação informal pede linguagem informal. Então, se você é um falante desses e gosta de falar corretamente no meio de pessoas que não tiveram oportunidade de estudar só para se amostrar, infelizmente você não sabe utilizar a língua portuguesa corretamente. Então, com a variedade de situacionais ou diafase a gente encerra nosso primeiro pequeno vídeo de 20 minutos. Espero que tenha ficado o básico do conteúdo. Qualquer dúvida é só falar do PV. do PV.